e bem-vindos ao canal meu nome é Feliciano e junto com minha irmã Joyce trazemos relatos contos e causas para vocês se chegou agora no canal por indicação do YouTube inscreva-se e deixe o like e compartilhe Boa noite a todos eu venho trazer a vocês mais um caso aqui de Limeira São Paulo é um amigo meu que trabalha no crematório aqui de Limeira fiquem agora com o relato do seu Lúcio no ano de 1973 eu e minha família nos mudamos de Cabo Verde em Minas Gerais para o bairro do Tatu aqui em Limeira lá no bairro poucas coisas mudaram daquela época para atual é um bairro pequeno e um dos mais afastados da cidade eu de cara gostei muito do local era muito bom poucos moradores e geralmente eram pessoas simples e honestas íamos na fazenda Tatu pescávamos, brincavamos, corríamos, éramos livros naquela época no bairro do Tatu tem a passagem da linha férrea em nossa casa morávamos com os meus pais eu com 9 anos um irmão de 13 e 3 irmãs uma de 7 uma de 5 e a caçula que era recém-nascida na época quando nos mudamos lá já havia a igreja do bairro e a escola começava a tomar forma mas como todo lugar pequeno lá havia coisas que aconteciam que não tinham explicação e uma delas foi algo que me traz calafrios e tem até hoje arrepios de lembrar era um dia antes da sexta-feira santa e eu e meu irmão estávamos jogando bola na rua com alguns amigos da época foi um dia muito divertido passou muito rápido e por volta de 18 horas as mães dos nossos amigos os chamaram para ir para casa uma delas até gritou muito brava que era um dia que não se deveria ficar na rua e muito menos a noite porque era próximo a sexta-feira santa eu e meu irmão ficamos mais um pouco e por volta de 19 horas eu falei para o meu irmão que deveríamos ir até a linha férrea para ver os trilhos nós gostávamos de ir lá para ver o trem passar e acenar para o maquinista buzinar nesse local ficava um senhor de apelido Pardal era um homem com seus 60 anos na época muito gentil sempre que íamos lá nós levávamos para ele uma garrafa de café ele era o vigia da cancela que havia no local eram altos papos quando chegamos lá ele assim que nos viu veio correndo em nossa direção e gritando o Lex vão para casa hoje não é dia para ficar encaminhada nesse local estranhamos ele estar muito nervoso pareceu bem desconfortável com a nossa presença ali assim que ouvimos ele falando voltamos rápido para casa nisso já era por volta de 20 horas da noite era perto mas havia uma viela escura que passava perto da igreja e dava bem na rua de casa já estávamos bem no meio do caminho e entramos nessa viela andamos um pouco e ao longe começamos a ouvir gritos os gritos começaram a vir de onde nós havíamos passado e eram gritos bem longe mesmo não dava para entender nada nessa hora foi nos dando um medo terrível que só quem sente sabe aí foi que tudo piorou aqueles gritos começaram para ficar próximos nós saímos correndo desesperados parecia que aquilo também corria olhávamos para trás e não víamos ninguém corremos e corremos e chegando na frente de casa nós nem abrimos o portão pulamos o muro que era meio baixo e começamos a gritar minha mãe veio então contamos a ela e ela foi olhar lá na rua ela se virou para nós e estava com uma expressão de pavor falou orem isso é coisa dotinhoso e nos levou para dentro de casa lá nós contamos tudo a ela e ela disse ter ouvido os gritos e ouviu os passos de alguém correndo mas quando ela olhou ela não viu ninguém só ouviu o barulho passando assim como nós de manhã nós contamos para o nosso pai e ele nos disse que acreditava pois coisas ruins realmente existiam quando contamos para nossos amigos e para as pessoas do bairro eles disseram que é real e que nós presenciamos a passagem do gritador que ele sempre corria e passava gritando nas noites que antecediam os dias religiosos sei que aquilo foi muito aterrorizante eram gritos difíceis de explicar era coisa do outro mundo mesmo eu tenho certeza depois daquela noite de terror nunca mais nós dois saímos em vésperas de dias santos eu presenciei mais duas vezes a passagem de tal gritador até que mudamos lá do bairro foram coisas assustadoras mas provavelmente ele ainda corre por lá em certas noites meu irmão José já é falecido mas tem essa recordação de quando éramos crianças toda vez que vejo o trem passar e chega as vésperas dos dias santos me recordo da noite que ouvimos o gritador do bairro do Tatu aí olha olha a coisa como que é séria tem muita história que a gente não acreditava foi vendo que a coisa é real vocês não acreditam acho que a gente está mentindo a gente conta assim chega até a arrepiar o pego do braço da gente olha você fala que a coisa é séria mas a coisa é real existe muito obrigado seu Lúcio pelo relato e vocês gostaram do relato do seu Lúcio deixem nos comentários compartilhe com outras pessoas que também gostam do conteúdo você estará ajudando demais o canal se vocês quiserem enviar por áudio via whatsapp eu deixarei aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado o nosso número de whatsapp do canal assim vocês também poderão mandar suas histórias para nós muito obrigado a vocês por terem chegado até o final forte abraço e aí ae 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 Obrigado.